olá maravilhosos seguidores bem vindo de volta ao canal maravilhas da Mari e a receita de hoje gente é um bolo tipo puma de laranja sabe aquele bolo fofíssimo fácil de fazer porque você vai fazer na mão não precisa de batedeira não precisa de liquidificador só misturar o bolo está pronto vem comigo aprender a fazer essa delícia vamos começar aqui então a preparar numa travessa numa tigela você vai pôr dois ovos inteiros bater com um fuê pode ser com uma colher bate bem esses ovos gente a cebola é facinho de fazer uma xícara de açúcar estou usando açúcar refinado mas pode ser o cristal também mistura o açúcar com os ovos aqui batendo um pouquinho a nossa manteiga ou margarina pode ser também tá 3 quartos de xícara só misturar bem aqui também a margarina com os ovos e o açúcar gente já deixou aquele like pra mim hein deixa um joinha aí adoro receber um joinha deixa um comentário de qual cidade você está falando vou adorar saber e vou lá mandar um beijinho uma xícara de suco de laranja olha esse bolo fica bem úmido bem molhadinho dá bastante suco de laranja então fica com sabor incrível duas xícaras de farinha de trigo mistura farinha aos pouquinhos aqui delicadamente para não derrubar na sua bancada o poesinho vai misturando logo o resto da farinha tudo bem misturadinho acrescenta raspas de uma laranja e uma colher de sopa de fermento em pão mistura esses dois últimos ingredientes aqui delicadamente lembrando que seu forno já tem que estar aquecido a 180 graus tá bom gente pra gente levar o bolo pra assar uma forma de bolo inglês não tem muito bem com manteiga ou margarina como você preferir olha a textura dessa massa é uma massa bem amanteigada muita gente me pergunta Mari posso substituir o óleo por manteiga então hoje eu trouxe uma receita top com manteiga ou margarina né então é um bolo bem amanteigado bem úmido bem delicioso coloca essa massa toda aqui na forma e dá uma leve espalhadinha aqui com a colher alisando a sua massa então forno a 180 graus mais ou menos 35 a 40 minutinhos até que esteja bem assadinho você pode fazer o teste do palito saiu limpinho porque seu bolo está assado bolo assado gente agora você vai deixar amornar um pouquinho para poder desenformar ele já tá morninho vou passar a faquinha aqui ao redor e aí a gente vai desenformar para vocês verem como fica bem fofíssimo olha gente ele fica até meio tortinho de tanto fofinho vou cortar aqui para vocês ele olha isso bem delicadinho bem molhadinho olha tá se quebrando gente vocês não tem noção da fofura que é esse bolo é muito gostoso gente um cheiro um aroma delicioso olha isso ele se quebra é muito delicioso vale muito a pena vocês fazerem aí na sua casa faça e depois me conta como ficou seu bolo me marca lá no instagram vou adorar receber uma foto espero que você tenha gostado dessa receita beijinhos até o próximo vídeo tchau tchau